Hello! Bom sorra, tuta, tuta. Boa noite a todos. Gente, olha quem chegou em Paris. Valéria Houston. Valéria Houston, onde é que você vai se apresentar, meu amor? Eu estarei aqui arrasando com essa... Onde está ela me mandar? Eu vou estar. Banana Café, Les Hachos de Marré. E lógico, domingo à noite, no Madame, na sua rede Escolheta. Vamos com a Valéria Houston Show e live. Menina, vocês têm que vir. Olha, gente. Realmente, essa mulher tem uma voz. Mas... Canta um pouquinho pra gente. Canta um pouquinho. Fiquei toda me tremendo. Fiquei toda me tremendo. Olha, então é isso, gente. Isso é só uma pequena... Como é que diz? Chantinho. Uma pequena amostra do show de Valéria Houston, domingo no Madame. E à tarde, domingo à tarde, lá nos Hachos de Marré. Então, esperamos vocês lá. Ô, Natondon, a gente tá aqui no Banana Café fritando. Vem pra cá. Né, Valéria? Não tem que ver essas meninas? Tem que vir, tem que vir. Vem, vem, vem pra cá. Agora, fala na minha cara, essa bicha não tá. Fala na minha cara. Culhão de porco. Beijo! Vem, 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 Ah!